Olá, bem-vindos a mais um Influências. Hoje tenho um convidado muito especial e um querido amigo e já há muito tempo que não tenho tido a oportunidade de falar com ele. Ele é um homem que todos nós estamos muito habituados a vê-los nas nossas festas portuguesas, ou com a sua banda, ou a solo e muitas vezes até já acompanhado com o seu próprio filho. Exatamente, estamos com um indivíduo da nossa comunidade que a sua voz é única e assim que ouvimos a primeira sílaba da rádio, sabemos quem é ele. Estou a falar de David Melo com uma voz única, é ele o nosso convidado de hoje para o Influências. Influências, o tal programa em que o artista é convidado, ele escolhe as músicas que vocês vão ver e ouvir hoje e que lá está, são estes artistas que vocês hoje vão ter oportunidade de ouvir e ouvir que os influenciaram a eles na sua vida artística. Vamos ao primeiro vídeo e vamos começar exatamente com o David Melo, aqui acompanhado com o seu filho, David Melo, com uma desgarrada. Olá, meu querido povo, olá, meu querido povo, vou começar a cantar. Vou começar a cantar, trago um talento novo para vos apresentar um pedaço de mim, um pedaço de mim, que no meu olhar dá brilho, que no meu olhar dá brilho, um cabo do meu jardim, o meu querido filho. Confesso que me sinto honrado, confesso que me sinto honrado, ninguém pode imaginar, ninguém pode imaginar, para poder estar ao lado do meu herói a cantar. sim O meu querido meu amigo Ao meu querido meu amigo Ao Deus que eu agradecer Ao Deus que eu agradecer Por estar a cantar contigo Para mim é um prazer Para mim é a alegria Para mim é a alegria E ao teu lado estar E ao teu lado estar Oh meu Deus, quem diria Que continue a cantar É uma grande emoção É uma grande emoção E um sonho realizado E um sonho realizado Diz-me por qual a razão Que queres cantar ao teu lado Cresci-te ouvindo-me cantar Cresci-te ouvindo-me cantar As tuas lindas canções As tuas lindas canções Mas quero continuar Com as nossas tradições Amor povo lusitano Amor povo lusitano Vovô amigo e cortes Vovô amigo e cortes Eu sou o americano Mãe de sangue português Nasci na América também Nasci na América também Nação que não é igual Nação que não é igual Mas meu pai e minha mãe Nasceram em Portugal Elas vão ficar felizes, elas vão ficar felizes Tu podes ter a certeza Tu podes ter a certeza Porque as nossas raízes são da nação portuguesa Enquanto eu viver, enquanto eu viver Oh meu pai e querido Oh meu pai e querido Espera de onde eu nasci O homem que tu tens sido Hei de seguir o teu trilho Hei de seguir o teu trilho Que é tão lindo e tão belo Que é tão lindo e tão belo É um bom reservio Agora eu vou parar Agora eu vou parar É hora da despedida É hora da despedida Mas quero abraçar A luz da minha vida Então vem me abraçar Então vem me abraçar O filho que Deus te deu O filho que Deus te deu Para eu poder encostar O meu coração ao teu Agora para concluir Agora para concluir Neste momento profundo Neste momento profundo Muitas palmas vão pedir Para o melhor pai do mundo E não podíamos começar De qualquer maneira De começar com o David Mel Aqui acompanhado com o seu filho Devon David, bem-vindo ao programa É sempre um prazer em ver-te Igualmente E vamos começar agora Um bocadinho pelo teu filho Rapidamente Pai e filho Como é que tu te sentes Hoje Teres o teu filho ao teu lado A cantar e a tocar música portuguesa E o acordeão Que ele toque a tua lindamente Prontos Como qualquer pai A gente se sente honrados Nos nossos filhos Não é? Mas para mim É um honro enorme É um prazer Não só por Por ser pai Mas pelo músico que ele é E como acabaste de dizer Principalmente Por querer tocar As nossas músicas portuguesas Porque eu digo Em quase em todos Os meus espetáculos Eu já nasci nos Estados Unidos Meu pai Meus pais são assurianos Mas hoje falo português Por ter aquela paixão Da nossa música Da nossa cultura E graças a Deus Os meus filhos todos Também falam português Continuam com as nossas tradições Eu acho que tem a ver Alguma coisa Também De eu ter sido um artista Português Da comunidade E o meu filho hoje Além de concertina Toca acordeão Concertina Bataria Trompete Guitarra Viola baixa E teclados E canta E canta E faz parte de várias Várias Não só da minha banda Mas arranjos folclóricos Já tocou com vários Arranjos folclóricos A tocar concertina Já tocou instrumentos Com outras bandas Mas é sempre Baseada na música portuguesa Só Para mim é um honra O teu filho foi um bocadinho Se calhar influenciado por ti Penso que sim Porque eu comecei a te ver Tocar nas bandas Desde pequenino E acompanhar-te Nos teus espetáculos Ao contrário Tu foste influenciado Para os teus pais Para a música portuguesa Ou foi de outra maneira Ou foi de outra maneira So Não Meus pais Aliás Meu pai Meu pai A família do meu pai A família do meu pai Tenho muitos músicos Na família do meu pai Os meus primos todos Eram tocadores de música Tinha uma banda Nos anos de 80 Chamada Diamond Black Diamond E eu era puto, novo E recordo-me Diz Os ensaios E se está ali Depois a gente ajudava Aí eles a cartar A parilhagem Mas do lado Do meu pai Era uma família de músicos Do lado De minha mãe Não Mas a minha mãe Tem uma voz espetacular E a minha mãe Passava o dia Sabes como é Melhor portuguesa Passaram o dia A limpar a casa Ao fim de semana Sempre a cantar Sempre a cantar E a minha mãe Tem uma voz Ainda hoje Que é extraordinária E por acaso É engraçado Que a gente Estivemos a ver A canção com o meu filho Uma das coisas Que eu sempre digo Ainda hoje Gostava de gravar Uma desgarrada Com a minha mãe E nunca gravaste Ainda não Ainda não Mas vou gravar Mas gravar Se Deus quiser Portanto Na voz Saíste a tua mãe Na parte dos instrumentos Um bocadinho A família do teu pai E a tua influência Portanto Veio Como tu disseste agora Dos teus primos E aquela malta toda Lembras-te Qual foi o primeiro instrumento Que tu resolveste Pegar e tocar? Sim, claro O primeiro instrumento Que eu peguei Eu tinha nove anos de idade Eu toco guitarra Toco vários instrumentos Mas o primeiro Que foi aquele bicho Que nasceu em mim Foi guitarra E quando Pronto Como é natural Naqueles anos Uma vez Meus primos Que tinham as suas bandas Tocavam música E eu disse Mano, eu quero comprar Uma guitarra Meu pai De guitarra Para quê? Porque é mais uma coisa Que vai ficar aí No canto da casa Eu disse Pai, eu quero comprar Uma guitarra E quero aprender a tocar Não, não, não Mas eles resolveram-me A comprar uma guitarra Para o Natal E compraram-me uma E pronto Foi aí que começou isto Começaste para ir Tocar a guitarra E nunca mais paraste Nunca mais parei Começou aí Através daquela guitarrazinha Foi comprada Há 41 anos Já lá vão os aninhos Já lá vão os aninhos Davi E como é que tu Antes de termos As tuas influências Também resolveste Começar a cantar E como é que tu Começaste a dizer Epá, eu também quero Dar a voz Há aquilo que toco É engraçado Porque através da guitarra O mundo dá voltas Que a gente Às vezes não sabe a razão Mas é assim Eu tenho um primo Que também é chamado Tony Mello Não é o Tony Mello Do Starlight Mas vive Vive nas zonas Nas zonas de Lawrence Lawrence Paton E é um grande músico Ele é que era o chefe Da banda do Black Diamond E também um grande guitarrista Quando eu comprei Os meus pais Quando me ofereceram Uma guitarra O meu primo É que foi o meu Professor de Música E eu ainda hoje Continuo a dizer O meu padrinho da música E ele tinha a banda Ele tocava Ele cantava E ele é que me dava As aulas de guitarra E então Por ele me dar as aulas Foi quase como um segundo pai Para mim Ele vinha-me buscar a casa Trazia-me para os ensaios Prontos Um rapaz com 30 anos Com 30 e tal anos de idade A querer levar um jovem De 9 anos É um bocadinho de responsabilidade Mas ele sempre tomou Aquela responsabilidade Vinha-me buscar Vinha-me levar Levava-me aos ensaios Com a banda E pronto Ele dava-me as aulas Eu ficava para o ensaio Da banda Num cantinho a ver E aos 11 anos Então a banda Estava a ensaiar E ele teve que sair Ele teve que sair Porque ele ia resolver Umas coisas E eu disse E eu disse Apá Vais ficar aqui Fica aqui com a banda Não tinha ninguém Que cantasse E então Eu peguei no microfone E eu comecei a cantar O azar na praia E a banda toda Para E ele é Uou Tu sabes cantar Não é cá Uma criança com 11 anos E então Eu comecei a cantar E depois cantei O Cheiro a Lisboa E então Eles ficaram impressionados Meu primo Vem por lá abaixo E eles Quereram tudo primos Primos mais velhos do que eu E eles Apá Tu vais cantar Vais cantar Umas boquinhas com a gente Ei listen Ouve ele a cantar E o Tony ficou impressionado E ele disse Vais começar a vir com a gente Aos nossos espetáculos No meio No meio Cantas uma ou duas Tocas uma cantiga na guitarra E ele é que foi Uma das influências Muito grandes para mim também Porque ele é que me deu Aquele início Empurro Empurro Mas já foi Para mim Foi ele que começou Assim Então Vais começar por dizer Que a primeira grande influência Da tua vida musical Foram os Black Diamonds Isto foi Isto foi o início Foi o início Influenciaram-te a tocar Influenciaram-te a cantar Isto foi o início De tudo E depois Como artista E como musicalmente Mudou Mudou um bocadinho Bom Vamos começar então a falar Daquelas artistas Que te influenciaram Ao longo da tua vida Já praticamente Também como adulto Ou jovem adulto E o da primeiras escolhas Que tu tiveste hoje Foi exatamente O Carlos Alexandre Fala-nos um bocadinho Porquê que o Carlos Alexandre Porquê que gostaste do Carlos Alexandre Porquê que é ele Uma das tuas influências Bem Primeiro Recordo-me Como fosse ontem A primeira vez Que eu ouvia as músicas Do Carlos Alexandre Eu tenho um tio Que é o irmão De minha mãe E a gente Pronto Era um rapaz novo Lá fora Lavava o seu carro E a limpar E eu recordo-me De ouvir E ele tinha A canção Feiticeira E eu lembro De estar lá fora E eu Outra vez Tinha 11 anos I'm like Wow I love this song Eu fiquei I'm like Ti Let me hear A couple of the songs Deixa-me ouvir Mais umas músicas E ele começa A deitar o CD A tocar E foi de princípio Ao fim E na altura Era cassetes Não eram CDs Mas ele deita A cassete A tocar De princípio ao fim E eu fiquei Automaticamente Apaixonado Não só a voz As melodias As letras Na altura Um jovem Não tentava Tanto sentido A letra Mas a música A sensação Da música Para mim Eu disse Uau Esse cara É incrível E até hoje Tanto é que Eu no último CD Fiz uma homenagem a ele Com as músicas Eu ouvia aquilo Quase Bem dizer Todos os dias Talvez para ele ser Um cantor romântico Eu penso que tem Muito a ver com isso As músicas que ele tinha Falava tudo em Falava tudo um pouco Em feiticeiras Em mulheres E depois ele tinha Uma voz sensual Uma voz Que não era bruta Não era Da forma Na altura Não sei Qual foi a razão Na altura Que começou Aquela paixão Pelas músicas Del Hoje Eu ouço E continuo E sinto-me sempre Como se fosse Há 30 anos Há 30 anos Há 30 anos Vamos ficar então Com o Carlos Alexandre E com este tema Aqui escolhido O tema Primavera Você chegou em mim Quando a flor Quando a flor menos espera Mexeu com a minha mente E o que é que eu faço Tão carente Tão carente E um tanto infantil Viu você bater na porta De inocente se abriu E atiçou em minha mente Um fogo Um fogo que eu não conhecia Um fogo que eu não conhecia E eu te amei tão diferente De um jeito que nem eu sabia E o que é que eu não conhecia E o que é que eu faço Pra esquecer Todos os meus passos Com você E o que é que eu não conhecia Pra esquecer Todos os meus passos Com você Com você Com você Com você E foi exatamente o Carlos Alexandre Com este tema Primavera Uma das tuas preferências Uma das tuas influências Na tua vida Como tu disseste Começaste a ouvi-lo Por acaso Enquanto lavavas o automóvel E apaixonaste-te Pelo Tu és um homem De músicas Tu cantas muita música Corridinhas e fados E para aí fora Mas és um romântico Sim Porque tu és um homem Que gostas muito de baladas Asociando de música Talvez o Carlos Alexandre Fosse uma dessas razões Eu adoro música romântica Eu adoro música romântica Porque para o meu estilo de voz Um pouco rouca E pronto É o que eu tenho de sempre E caixa bem contigo Exato Caixa bem E não é só porque cantar Eu acho que quando nós cantamos Temos que sentir Sentir as músicas que nós cantamos Temos que ter aquela emoção Prontos E tem que ter aquela emoção Não é só cantar Porque toda a gente canta Mas quando a gente A gente quando canta Temos que fazer o delivery Não sei explicar bem É a emoção Trazer cá para fora a mensagem Exato Trazer a mensagem E a mensagem tem que ser Cantada com emoção Porque uma música alegre Prontos Toda a gente se sente alegre Automaticamente Com o ritmo Com o tom da música Ou a balada Para se sentir a balada Não é só Tem que ser o símbolo da voz A história tem que ser contada Bom, já que falaste agora Em música alegre O próximo artista Que tu escolheste É um artista local É sem dúvida Que nós podemos dizer Aquilo O icon da música portuguesa Não só aqui na nossa diáspora Mas também na diáspora A nível mundial Estamos a falar de Jorge Ferreira E Jorge Ferreira Sem dúvida É uma das tuas grandes influências Fala-nos um bocadinho Do porquê E porquê o Jorge Ferreira E isto é escolhido Outro artista Mas foi o Jorge Ferreira Porquê ele? Prontos O Jorge Isto é assim É engraçado Porque em criança A gente ia às festas A gente Em casa Em qualquer casa portuguesa Principalmente aqui na zona Na área O Jorge Ouvia-se músicas de Jorge Ferreira E então como rapaz Com 14, 15 anos Já se ouvia o Jorge Ferreira Já se ouvia Viva Fala Riva E Açores E essas músicas todas E pronto E depois Como eu formei a minha primeira banda Aos 15 anos Os músicos todos já eram Já eram Como é que se diz? A gente todos conhecia o Jorge Ferreira A gente ia para as festas Para os bailaricos Dançar com as namoradas E muitas vezes As bandas locais Tocavam as músicas do Jorge Ferreira E a gente já a conhecia E então As músicas do Jorge Têm uma emoção Para mim Embora que não seja imigrante Embora não esticá Certo Mas é aquelas As letras O ritmo As músicas do Jorge Têm uma coisa Que fala Na imigração Muitas delas E tem E a gente Quando Quando Como mesmo em criança A gente sentia A gente via As emoções Que o pessoal tinha Com o Jorge Quando falava Naquelas músicas Que eles ficavam todos Com aquela sensação E então As músicas do Jorge Para mim Foram uma grande influência Na minha carreira Na minha carreira Não só na minha carreira Mas na minha juventude Certo Na minha juventude Então a primeira banda Que a gente formamos Claro Tínhamos Tocar o Jorge Ferreira Tinha que ser E é engraçado Como o mundo dá voltas Porque hoje Considero o Jorge Não só como Aliás É um dos melhores artistas Que nós temos Da música portuguesa Internacionalmente Exato Embora que seja aqui Da zona É um orgulho Para nós E para nós Sem dúvida nenhuma Para mim Também Mas hoje Considero o Jorge Um grande amigo meu Teve o privilégio De trabalhar com ele Muitas vezes E ainda hoje Continuo a trabalhar com ele E além de ser Uma influência Uma pessoa muito querida Para mim Que se eu tenho Algumas dúvidas Se eu tenho Algumas perguntas Pego no telefone Digo Jorge O que é que tu pensas disso Apá Oh David Não digas isso Não faças Porque claro Todos nós Fazemos uma coisa Embora que eu Tenha Estudado A língua portuguesa Há sempre aqueles erros Há sempre uma dúvida E temos que perguntar A quem sabe Ou perguntar A outros amigos E uma das coisas Que eu faço Com as minhas letras Quando eu escrevo Eu gosto sempre De outra pessoa Dar uma olhada E ver Apá não digas isso Não faças assim Porque o meu português Como eu disse Já nasci cá E eu estudei Por mim próprio Fala-me bem português Para quem nasceu aqui Estudei por mim próprio E escrevo por mim próprio Mas é sempre bom Dar a outra pessoa Para dar uma olhada E pronto Temos que dar a ouvir A opinião dos outros também Porque nem sempre A gente pensa Que faz uma coisa E pensa que a gente Estamos certos Muitas pessoas fazem E pensam Ah, eu estou certo Não é isto Não é tanto bem assim Tu as perguntas Sobre Jorge Antes tínhamos a música dele Primeiro Foi o Jorge que te influenciou No acordeão? Não Eu por acaso Não toco acordeão Tu não tocas? Há pensado que tocavas? Eu toco muito pouco Muito, muito, muito pouco Eu acho que já devia tocar Alguma vez Por acaso já me devia estudiar Mas é muito pouco Eu não me considero Acordeonista Então foi o teu filho Meu filho toca O meu filho já E já é acordeonista Não por ser pai Mas ele toca Eu pego E eu faço uma brincadeira Mas não sou acordeonista Ok Mas não, as músicas do Jorge Têm influenciado muito As minhas músicas também O Jorge faz-te sentir A tua costela portuguesa Já, certeza É isso, não é? Sem dúvidas Sem dúvidas Lembra-te a primeira vez Que viste e falaste com o Jorge Ferreira? Onde foi? Como foi? A primeira vez que eu vi o Jorge Em palco atuar Foi em Lowell, Massachusetts Há muitos anos atrás E ele tinha a sua banda E eu, por acaso, tinha um primo Aliás, não é primo Ele é casado com a prima minha Que foi baterista ao longo de muitos anos Dos anos 90 com o Jorge E eu conheci o Jorge Foi só de passagem Ai, tudo bem Eu era um puto Ah, tudo bem A primeira vez que nós tivemos assim Uma conversa Foi num espetáculo O filho O filho dele, o Jordan Não Não, não Nem era o filho Era o Nuno Bettencourt E o Xtreme Estavam a fazer um espetáculo em Lowell Mas uma coisa privada Que era prosita Há muitos anos atrás E conheci o Jorge E depois começámos a falar Ah pá, tu és um artista português Ah, já conheço-te Tudo bem E eu fiquei assim Um pouco a pouco E já foi Já lá vai Há 20 anos E o Jorge Ferreira Tudo bem Como é que estás Jorge? Tudo bem Sentámos Conversámos A gente automaticamente Formou-se a amizade Formou-se logo E pronto E depois começámos a falar Porque eu tenho uma empresa de som Trabalhei muitos anos Numa empresa de som e luzes E ele então Começámos a falar E falámos E depois pedi Pedi algumas opiniões Depois Entramos Ficámos em contato Pedi algumas opiniões a ele E o Jorge abri-me muitas portas Para a minha carreira O Jorge disse Ah pá, eu vou à Venezuela Queres ir comigo? Eu vou contigo à Venezuela? Vais comigo? Ah pá, eles precisam de uma pessoa Para abrir o espetáculo Que gostavas de ir? Disse Claro E fui com o Jorge à Venezuela Abri o espetáculo para ele Depois já voltei à Venezuela Eu acho que foi sete ou oito vezes Depois disso No Canadá também Vários espetáculos Prontos Era aquela Formámos uma amizade Mas também Eu devo muito ao Jorge Porque É assim Muitas vezes A gente Os artistas Esquecem-se Quem é que Eu não digo Quem nos deu a mão Quem nos deu a mão Mas para dar uma mão Também tem que ter um bocadinho De Como é que se diz? Reconhecimento Exatamente Eu penso que Ele não precisava ter feito o que fez Mas também vi Que tinha alguma coisa E o Jorge tem ajudado muita gente Tem ajudado muita gente E infelizmente A gente sabemos Ele ajudou muita gente Mas também há muita gente Que esqueceram-se De agradecer a ele Sem dúvida É uma coisa que Isso vai ser Simplesmente é a vida A vida é isso mesmo Exatamente Vamos ficar então com o Jorge Ferreira E com o tema que todos nós gostamos A lixa Por muitas pressas já lixa Por muitas pressas já lixa Quão rigor ou sem rigor Quão rigor ou sem rigor Se ela estola Se ela alisa É conforme o lixador Há quem lixe devagar Aos poucos por cada vez Outros é mesmo a aviar Até lixar o freguês Mas há quem lixe sem dor Mas há quem lixe sem dor Sem regra nem simpatia Sem regra nem simpatia Que mesmo sem fazer pó Nos lixam no dia a dia Eu dessa lixa não gosto Por isso há um afastado Mas não sou só eu aposto Que essa lixa tem lixado O grão da lixa varia O grão da lixa varia Conforme o que quer polir Conforme o que quer polir Quem desta faz ousadia Vai deixar tudo a nos ir Mas há uma lixa com grão Que só o governo a tem Para alisar o cidadão E depois lixá-lo bem E depois lixá-lo bem Esta vida é tão confusa Esta vida é tão confusa Nem sei no que isto vai dar Nem sei no que isto vai dar Ai tanta lixa que se usa Hoje em dia é só lixar O rico lixa o pobre O pobre nem lixa tem Mas se tivesse lixafa Há quem lixa também O homem também tem lixa O homem também tem lixa Paralisar a mulher Paralisar a mulher E puli-la como é dado Para depois ter o que quer Mas a mulher é bem fina E lixa ela também tem E se o homem não atina Não há nada para ninguém E agora vou terminar E agora vou terminar Porque já muito lixei Porque já muito lixei Eu não me fai a lixar Com tudo que aqui cantei Por isso só peço a Deus Que me dê o pra onde eu vou E que o albama não deixe Como a voz nos lixou Mais um tema de Jorge Ferreira Como sempre também com muita piada A lixa Sempre com o recadinho E nós gostamos imenso Deste tipo de desgarradas do Jorge É muito típico dele O Jorge foi uma das grandes influências na tua vida Além do Jorge Tiveste a sinta-me a mesa Ou mais alguém Na música popular portuguesa Sem dúvidas Assim, música popular portuguesa Também foi o Roberto Leal Roberto Leal foi outro que Também as músicas dele Tinham muita influência Em jovem, em criança Aquelas marchas Aqueles bailinhos que ele tinha A tal saudade da imigração Português brasileiro Exato, português brasileiro O Roberto Leal foi para mim também Sem dúvidas Uma grande influência Não só influência E ainda mais fiquei apaixonado pelo homem Foi quando eu lancei O meu primeiro trabalho de discográfico Com o Render Records Fizemos aqui um espetáculo Em Vinas de Milo E eu tinha 21 anos 23 23 anos de idade E pronto A gente Ah, eu fiz a abertura Do espetáculo do Roberto Leal Com banda Isso é só uma pequena história E abri o espetáculo com banda Fizemos um espetáculo No Vinas de Milo Casa completamente cheia E pronto E fiquei a conhecer o homem Da quinta à segunda-feira Andámos sempre juntos E como pessoa Eu penso que ainda mais Naquele fim de semana Adorei mais o homem Fizemos o espetáculo No Vinas de Milo Isso é só para Mostrar o tipo de pessoa E porque é que eu fico ainda mais Mais fã Fizemos o espetáculo E acabamos o espetáculo Calor Estava todo a soar E pronto Durante o espetáculo dele Ele para o seu espetáculo E ele diz Pai, cá do Elvis português Mas ele estava a fazer pouco do cabelo Ele diz Ele diz Durante o espetáculo Ele diz Anda cá Anda cá Eu estava sentado na mesa da frente E ele chama-me cá E ele diz Rapaz, o teu cabelo Coisa e tal E ele ficou tão impressionado De eu com 23 anos Cantar música portuguesa E cantámos um duete É tão lindo a minha aldeia juntos Certo No fim do espetáculo Foi de onde eu fiquei Fiquei um pouco mais emocionado Prontos Era um ídolo meu E o que conheci pessoalmente Não estava à espera daquela reação Acabamos o espetáculo Estivemos lá a tirar fotografias Coisas e tais E então eles tinham Um Lincoln Town Car à porta Já aquecido à espera dele Porque no próximo dia a gente ia para New York A Connecticut E depois no domingo era New Jersey E então o homem Eu estou com um casequinho assim Um casequinho leve No mês de fevereiro Soado Todo soado Um rapaz novo E ele chega ao pé do guitarrista E ele diz Anda cá Alfredo, anda cá E ele vai a ele E tira o cascol do rapaz E põe o cascol em cima de mim E tapa a minha voz E diz Isto eu tenho um instrumento Se tu não o portugies Mais ninguém o atreve E a parte mais engraçada Eu fiquei assim Uau A parte mais engraçada Eu tinha um little toy autocorolla O tenecino de vinho toy autocorolla Com 23 anos E chegámos E o carro todo aquecido A modus dele entrar Só para o carro E ele olha E ele diz Não, não Eu vou aqui mais o David Uau Eu vou aqui mais o David E a esposa E a senhora Lúcia Costa Que era a esposa do Mar Costa Não, eu vou aqui mais o David E a esposa E na viagem daqui Até a Canera Ainda levou quase 3 horas e meia Foi as 3 horas mais recordadas Da minha vida Que ficava por sempre É, o Roberto Leal Tinha muito isso Aliás, ele tinha esse impacto Com todas as pessoas Com que ele lhe dava Muito impacto E no ano passado Tiveste a oportunidade De fazer o som para o filho dele Para o Rodrigo No tributo de Torverte Lá em Ladló E é engraçado Porque o Rodrigo Hoje comigo Ainda hoje de manhã Na viagem para baixo Eu falei com o Rodrigo É a tal amizade Que ele também conseguiu Transmitir aos filhos Que eles transmitem também Exato Eu falo com o Rodrigo Semanalmente Estás a ver? Uma, duas vezes por semana E tanto é que Aliás, até agora Sou um representante Do Rodrigo cá Porque pela minha empresa De som E pela minha empresa de artistas E representas muito bem Com certeza Há bocada Disseste uma coisa interessante O Roberto Lial Chamou-te o Elvis português O Elvis é uma das tuas influências Grande influência Não é? Porque o Elvis Havia tantos rockers Naquela época O Elvis Que já nasceu Muito antes do nosso tempo Porque o Elvis Diz lá Prontos Bem É a tua influência de rock É a tua influência de rock É o Elvis de rock Certeza Como eu disse Somos nascidos cá Ainda sou americano Não é? Mas tem Uma costela portuguesa Certeza Mas a nível de música Em geral O Elvis foi uma grande influência Porque É a minha língua É a minha língua Sou americano Mas tem aquele cheiro de rock A voz dele O estilo dele Só tudo que ele Tudo que o Elvis representava Eu fiquei logo apaixonado Como A música é uma coisa Que é um bichinho Entre nós Que não há maneira Nenhuma De escapar E então O Elvis tinha A história do Elvis É engraçada Porque era gospel É aquela tal coisa De música romântica Não é só romântica Mas música Baladas Que se pode expressar Bem a nossa voz E então As músicas do Elvis Principalmente gospel As músicas muito mais antigas Que não são assim É daquelas tão Tal conhecidas Como Jailhouse Rock Aquelas músicas Bem conhecidas Para mim São as que eu mais prefer Do Elvis Porque mostra a emoção Quando ele cantava Como se cantava E depois Anos depois Quando ele Começou com o Jailhouse Rock E essas músicas todas Aí Porque era mais música rock Mais pesquidas Mas para mim As músicas Principalmente as baladas Do Elvis Isto é que foram as minhas Grandes, grandes influências Então vamos ficar com A influência aqui Do meu querido David O Elvis Presley Com o tema Que ele ainda agora disse Jailhouse Rock A little while back Well, I had a kind of A vacation With a bunch of men In a big place Away out Chandra And while I was there Well, these These men Kind of Guests, you might say Well, we'd get together And horse around A little bit And sing And Because we were having Such a good time And Well, we always had A lot of fun With this one The Jailhouse Rock Out of here Knocked out Jailbirds Sing Let rock Everybody Let rock Everybody In old Sailblock Was dancing To the Jailhouse Rock Spider-American Played in a Sackle Little Joe Was blowing On the Slide Trombone Trombone In Illinois We'll crash Boom Bang The whole Rhythm section Was a purple Gang Let rock Everybody Let rock Everybody Everybody In old Sailblock Who's dancing To the Jailhouse Rock Number 47 Said to number 3 You were the cutest Jambird I ever did see I sure would be delighted With your poppin' knee Come on and do the Jailhouse Rock With a man Let rock Go, go, go Everybody Let rock Play it on me, daddy-o Everybody In old Sailblock Who's dancing To the Jailhouse Rock 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 To the Jailhouse Rock 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 To the Jailhouse Rock Sad sack Was sittin' On a block Of stone But over in the corner We've been all alone The warden said Hey buddy Don't you be no square If you can't find a partner Use a wooden chair Like you Rock Rock Everybody Let rock 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 Everybody In old Sailblock Put down to do the Jailhouse Rock Shifter Henry said The bugs for heaven's sake No one's lookin' at a chance To make a break Bugsy turned to shifter And he said Nix, nix I want to stick around And while I get my kick Rock Rock Everybody Let rock Rock Everybody In old Sailblock Put down to do the Jailhouse Rock Baby 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 Jailhouse Rock, Elvis Presley É aqui um dos grandes sets do Elvis E estamos aqui a falar em off, eu e o David A forma dele dançar era muito criticada Na época E estavas a dizer, e bem, ele te chegou a ser posto fora De alguns salões Porque da maneira como ele dançava Vamos falar de outro estilo E é aqui que muitas vezes As pessoas ficam assim admiradas Do David Melo Porque tudo nasceste aqui E o próximo Próxima pessoa que foi uma grande influência da tua vida Vamos falar de fado E eu só conheci o David a cantar fado Há uns anos atrás, não foi assim, há muito tempo Porque o David não Que eu ia às festas Não via o David cantar fado E de repente quando comecei a ouvi-lo a cantar fado Fiquei impressionado por uma razão Primeiro porque o fado Eu fui habituado ao fado Fui habituado ao fado Derivado de viver em Lisboa Andando pelo bairro Alto Moraria Cheguei a conhecer alguns fadistas Felizmente E quando tu ouvi cantar fado E quando tu ouvi cantar fado Mas este indivíduo canta fado E cantas bem Mas o que mais me impressiona É que tu foste buscar o Alfredo Marceneiro Primeiro Porque o Alfredo Marceneiro E segundo Porque o fado O Alfredo Marceneiro Para mim Foi um dos primeiros fadistas Prontos A Amália Já se sabe quem é a Amália E Alfredo Marceneiro Para mim Porque Ouvia-se Antigamente os 45s Meus pais tinham Prontos Como pais Eu penso que todos os portugueses Que vivem aqui na zona Tinham um gira-discos Que tinha As duas coisas aos lados Deitar os discos E no meio O fireplace Every Portuguese person had one E então Quando eu vinha da escola O que é que eu fazia? Vinha para casa E eu e os meus irmãos Meus pais trabalhavam E então Pocava num disco Deitava no gira-discos E tocava E pronto Minha mãe tinha Discos De todos os géneros de música De Jorge Ferreira Roberto Leal E eram fados E então Eu adorava de ouvir O Alfredo Marceneiro Porque para mim Como uma criança Eu ouvia aquilo Eu me lembro Uau Isto é diferente Isto não é Daquela música Como o Jorge Ferreira Não é a música Do Roberto Leal É uma música Sarend Como triste Está a perceber? Depois A expressão Do Alfredo Marceneiro Cantá-la Era um pouco Muito diferente De normal Cantar Não era aquela voz Forte Não era Aquela voz Suave Era uma expressão Do cantar Da letra Que ele cantava Aí já Com 13, 14, 15 anos de idade Já apetava mais sentido A letra E pronto Muitas palavras Não entendia na altura Mas a expressão Do formato De ele cantar Era impressionante Para mim E então Comecei a Adorar É uma das canções Que ainda hoje Canto com banda Tanto canto Ao vivo É o Caloelo Branco A Saudade E a expressão Que ele cantava Aquilo E a letra E a expressão E pronto Fui sempre um amante Do fado Desde criança E anos e anos E anos Que muitas pessoas Fãs e pessoas amigas Tu fostes uma delas Tu devias tentar o fado E eu Fechava-me sempre Porque Não é por não Ter Não ter A vontade Mas eu fechava-me Um pouco de medo Porque eu vivo Eu vivo em certas coisas E eu penso E eu digo Toda a gente sabe Cantar o fado Mas nem todos Nascem fadistas E é que está E eu fiquei sempre E há um meditado Que lhe diz isso E eu fico sempre Com a minha cabeça Pronto Tenho a minha banda Canto música popular Faço as nossas festas Isto é fácil Temos que tocar Estes tipos de músicas Para a gente Alegrar as festas Animar as festas Mas fado Toda a gente Sabe cantar Mas nem toda a gente Narcevedista Exatamente E então A primeira vez Que eu virei-me ao fado Fui à Ilha Terceira Fui à Ilha Terceira Foi com a banda Fui com a banda E nós fizemos Um espetáculo Na Ilha Terceira Para as festas Na praia Fomos ao cabeça de cartaz No domingo Que é um dia Dos principais No palco maior Da terceira Que é o Blue Resort E então Fizemos um espetáculo A gente faz um espetáculo No domingo À noite Com oito a nove mil pessoas Tudo rapaziada nova Tocar música rock E a pesada E aquela juventude Toda E depois Na terça-feira Sou convidado Pelo Fábio Oric Que também é um fadista E cantor de desafio Que vem muitas vezes cá Ah pá Tens que ver A nossa taberna de fado Era quatro amigos Que tinham Uma tabernazinha pequena Os melhores Se diz para se cantar Foi mesmo Sem dúvidas E vou Esta é a taberna de fado Do Emanuel Coelho Fábio Oric Chega Chega à taberna de fado Estou assentadinho E o Fábio E o Emanuel Já sabiam que eu adoro fado Mas Nunca me ouviram cantar Fado E com isso O Fábio diz David Vaz vir cantar um fado Eu disse Nunca mais Ele disse Não, não E ele chama-me E eu disse Fábio, não vou Mas tinha Quarenta e tal pessoas Quarenta pessoas Eu vou para cima E disse É homem Eu nunca cantei fado Com guitarristas Já cantei fado Foi a primeira vez Que cantaste fado Primeira vez que eu canto fado Exato Eu disse Apai, não estou acostumado Ele disse Isso é música Isto corre no sangue Não te preocupes A gente vai-te acompanhar Eu disse Apai, mas nunca toquei Com guitarristas Ele disse Tu és músico E tu ainda dizes isso Sabes bem que a gente Vai-te acompanhar Eu disse Ok E ele começa-me a perguntar Qual os fazes que sabes E eu disse A gente vai cantar Um mais simples Que é o tal Cabelo Branco em Saudade E eles começaram a tocar E eu senti-me logo Senti-me logo Ok Isto é música Isto é Agora estou confortável No início Fiquei um pouco nervoso Comecei a cantar Prontos Minha esposa filmou Deitou no Facebook E depois Depois de cantar A primeira música Eu senti-me logo E disse Isto é a minha alma Posso entrar Isto é a minha alma Eu sei que eu canto E eu adoro cantar Música popular Cada coisa No seu lugar Mas depois de cantar Com as guitarras Atrás de mim Eu disse logo Isto é a minha alma Isto é de onde Eu me sinto bem E então Minha esposa Deitou o vídeo No Facebook E no entretanto Há uma jovem Que também Um artista aqui Da comunidade Que tinha um restaurantezinho A Sandy Batista Do Peri Pira Kitchen E ela liga-me e diz David a gente vai fazer Uma noite de fados Tens que vir E eu disse Sei a dia Eu não vou Fazer uma noite de fados Fiz aquilo numa brincadeira Ela disse Tens que vir Tens que vir Vem, vem, vem E então Eu disse Ok, eu vou Fui Estava lá o Abel Lima O Sr. José Silva E mais outras pessoas Fizemos uma noite de fados E aquilo foi Quando eu fiz aquela noite de fados Com ela Foi aí que eu disse Isto é que é Isto é mesmo Mesmo o que eu quero fazer Um dia Eu continuo com a banda Vou continuar com a banda Mas um dia mais tarde Quando eles chegaram A certa idade Quero andar Só com o Evo E ela às costas E cantar em casas de fados E pronto E marada Mas ficar então Com a influência Aqui do meu querido amigo David Melo Do fado Se a Amália Foi a rainha do fado O Alfredo Marceneiro Foi o rei do fado À festa Na bonaria Desde o manhã Os faristas Já que estão calças de mercado Se a Prumão Com galhardia Seguem as praxes Bem vistas É a data santificada À festa Na bonaria Toda aquela Que surpresa De fumar Falar Calhão Porém Pra A juventura Nessa manhã Chora E reza É dia Da procissão Da senhora Da saúde Nas vielas Do pecado Reina a paz Tranquilha e santa Viva uma doce A alegria A noite É noite De fato Tudo toca Tudo canta A terra Rosa Maria A noite É noite De fato Tudo toca Tudo canta Até a rosa Maria A chorar De arrepentida A cantar Com devoção Uma voz Só dista E ruda E aquela Rosa Perdida Da rua Do capelão Parece que tem Vitor Aquela roça Perdida A rua Do capelão Parece que tem Vitor E foi Alfredo Marceneiro Com o tema À festa Na moraria Se Alfredo Como disse há bocado Se a Amália Era sem dúvida A rainha do fado Alfredo Marceneiro Era ele O rei Do fado E David Vamos falar agora De uma outra Grande influência Na tua vida musical Estamos a falar De Tom Jones Porquê Tom Jones? Tom Jones É Através Quando eu era Rapaz de nove Eu ouvia Primeira vez que eu ouvi Tom Jones E disse logo Uau I Love This Guy's Voice Eu adoro a voz desse gajo E pronto A primeira canção Que eu ouvi O Tom Jones Cantar Foi What's New Puzzy Can Yeah What's New Puzzy Can E só A expressão De ele cantar E tem A expressão Através Foi tudo de voz A expressão De ele cantar A Como é que se diz A power Que ele tinha na voz Força A força Que ele tinha na voz Fiquei impressionado E então Foi Desde Rapaz novo E E quase que imitei Imitava muito Em criança Tentava imitar a voz dele E é engraçado Porque Hoje Pronto Tenho a voz rouca Canto um bocadinho Mas tenho muita força na voz E eu acho que muito disso Tenho uma voz forte E eu acho que muito disso Tem a ver com Ter Sempre a tentar imitar o Tom Jones Quando era rapaz Hoje Não digo que tenho a mesma voz Mas Penso que Podes ajustar a tua voz A música dele Exatamente Exatamente E o Tom Jones São os espetáculos dele E a voz dele E as músicas Porque tinha aqueles metais Era música alegre Mas tinha metais E tinha um ritmo diferente Totalmente diferente Da música portuguesa A expressão dele Eu acho que já expliquei Que para mim Os meus artistas preferidos É a expressão do cantar Não é só voz A voz forte Mas eu A minha opinião Para expressar um artista A expressão do artista a cantar É para mim que faz o artista É para mim Tu disseste-me que já foste ver O Tom Jones ao vivo Sim E como é que foi essa experiência para ti? Já tive Eu já tive Muitos, muitos concertos americanos Concertos portugueses E de grandes, grandes nomes E porque eu tenho vários colegas E eu tenho Por causa que eu tenho um negócio De moção E tenho muitos amigos Só vejo muitos concertos Para mim o melhor concerto Que eu já vi Ao vivo Foi o Tom Jones E já com quase 80 anos Exatamente E vamos ficar exatamente Com a experiência Que o David teve Este vídeo Este vamos ver agora Foi gravado o ano passado Em 2023 Em Inglaterra Tom Jones É não é usual É não é usual É não é usual Quando eu vejo você Hanging about With anyone É não é usual É não é usual É seen me cry When I see you I know nobody's That's a crime If you should have I won't be loved By anyone It's not unusual It's not unusual It happens every day No matter what you say You find it happens All the time But then the love Will never do Once you want it to Why can't this crazy love Be mine Be mine Be mine Be mine It's not unusual To be mad With anyone It's not unusual to be sad with anyone And if I ever find you to change at any time It's not unusual It's not unusual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alright, come on, baby, tell me one more time Because it's not unusual It's not unusual It's not unusual It's not unusual To find that I'm in love To find that I'm in love To find that I'm in love with you Oh, yes To find that I'm in love To find that I'm in love To find that I'm in love with you Oh, yes Because it's not unusual 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 Quem diria que Tom Jones tem 83 anos? 83 Quem diria? Uma voz assim ainda hoje continua Foi o ano passado que ele fez este espetáculo E continua a fazer turnéis Grandes, grandes turnéis E estás pronto a ver a próxima? Oh, yeah Se ele vier aí estás pronto a ver a próxima? Guaranteed David, o tempo, podíamos estar aqui a falar o dia todo E foi um prazer esta hora passar contigo Antes de nos despedirmos Quer que me contes um bocadinho Rapidamente deste teu último trabalho Turnback Time É um tema que tem muito Entrou-te no coração Tem uma razão de ser Queres-nos explicar um bocadinho O porquê do Turnback Time Como é que surgiu este tema? Esse tema, pronto Tenho cinco trabalhos gravados Cinco trabalhos destes gráficos Nunca gravei um tema americano E mais ou mais no leque de rock Este tema, para mim, é muito... Eu escrevi em rock Porque há uns anos atrás Eu tenho um irmão que teve canceroso Muitos problemas, é O irmão mais velho É oito anos Sete anos mais velho do que eu Teve canceroso E nós estávamos no hospital a falar E ele estava muito mal Muito doente E ele disse uma conversa Que ficou gravada Aqueles momentos que ficam gravados E ele disse You know I wish I could turn back time To spend more time with you And be a better brother E quando ele me disse isso Fiquei um pouco emocionado Prontos Tocou-te? Exato Peguei-me no meu carro Vim de passagem Dei o... Passei pela área Donde a gente criamos E parei à frente Da antiga igreja portuguesa Que hoje já não existe Na altura existia Porque eu... Prontos Sentei-me à frente da igreja Que nessa igreja gravaste Exatamente A igreja de onde eu batizei De onde eu me confirmei Meu irmão também E eu escrevi essa letra Em 15 minutos E depois fui para casa Comecei a fazer a produção E foi um dos temas Que mais tempo levou para gravar Porque eu queria Mesmo que fosse perfecto E depois da música estar feita Eu andei, andei, andei Tenho muito conhecimento Na cidade de Lawrence E descobri quem era o dono Porque a igreja já estava fechada Venderam o prédio A diocese vendeu o prédio Andei, andei, andei Descobri quem era o dono da igreja E eu pedi E ele disse Ele por acaso conhecia-me Como artista Ele conhecia-me como artista E eu pedi Era um gajo espanhol E eu pedi Posso gravar um vídeo aqui O homem me deu-me as chaves da igreja E ao entrar à igreja Foi uma emoção Prontos A igreja estava completamente vazia Como vês no vídeo E foi uma emoção tão grande Que chorava como a criança Pensar no meu irmão Pensar na música Pensar que a minha juventude Foi toda criada ali A gente vivia numa casa Ao lado da igreja Aquilo era tudo A comunidade portuguesa E a igreja portuguesa Era mesmo no meio da comunidade E depois surgiu esse vídeo O único vídeo que eu tenho Até a data 2 É em inglês Pergunta que eu te faço também Gostavas às vezes De voltar atrás um bocadinho? Ai, quem é que não gostava? Gostava de voltar atrás Mas ter tudo o que eu tenho Hoje as amizades A vida que eu tenho A mesma esposa Os mesmos filhos Gostava de voltar atrás Mas ter tudo o que eu tenho Pronto, antes de despedirmos Vou-te pedir mais uma coisa Que eu já estou a pedir há muitos anos É o tema de Natal Christmas Shoes Tu cantas tão bem Em português Aquela letra está feita À letra como está em inglês Tanto cantas aquela letra Como ninguém Aquela tema de Natal Que é dos temas de Natal Mais bonitos Que eu já ouvi até hoje Tanto em inglês Como em português Cantado aqui por David Mel Quero um vídeo desses teu Está bem? Faço uma promessa aqui Em público Fica à espera Vais ter esse vídeo Para o Natal Para o Natal Prometo Pronto, ficou a promessa David Está bem Um prazer Um prazer todo meu Muito obrigado Ao longo dos anos do apoio Que me tens dado O prazer é sempre meu Também és um grande amigo Meus amigos Vou-vos deixar então Com o nosso convidado de hoje David Mel Com esta bonita história Sobre este vídeo Turnback Time Até ao próximo Influências Driving down these streets The hour on this road Childhood memories run through my mind Unforgettable nights I would relive again Other faded memories I left behind All those crazy nights of running wild and free Driving through these streets so recklessly Hanging with the boys at the old pool hall Hanging with the boys at the old pool hall When we didn't have a worry at all A man I wish I could turn back time To do the things I wish I'd done To change the things that I regret I ever did And I wish I could turn back time curriculum I should tellaster It might have a background To have beautiful And a woman I wish I couldn't interrupt I wish I could turn get But as I wish I could run To the pointed I wish I could turn my Porque And a woman I wish I could What to die And a woman I wish I could And a woman I wish I could I wish I could you Zero whose Música Too many friends departed way too young As the best time in life had just begun Time has passed, many things have changed But the memories of my past will remain Man, I wish I could do that same To do the things I wish I'd done To change the things that I regret I ever did Man, I wish I could turn back time 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 Man, I wish I could turn back time